E é uma pena Álvaro Mamute E o Kevin Estalo nos beats E é uma pena É uma pena A gente era caso de cinema Era pra ser certeza, ela fez virar dilema Na leveza de um poema, a cada corte de cena Dois sorrisos vindo de presidiário Sem algema, ela é o canto da sereia Que eu toco nos fones, a ilusão de ter alguém Pra dividir um sobrenome, a sobremesa O sorriso, as ideias, inspiração Alguém que te leve pro céu, sem tirar teu pé do chão Ela é Helena, eu sou Paris, quem nos separa Em os mares, enquanto o resto, todo forma O mais perfeito dos pares, é um paradoxo A paixão, porque a pressa tem calma A água queima, o fogo apaga, a sequela da alma O sorriso sem choro, é emoção pela metade Mata o tempo, é o pior crime Pra quem ama de verdade, ele é palindro Manda o nome, uma vontade na mente De que o relógio pra gente corresse, de trás pra frente É uma pena A gente não era pra ser E é uma pena Já não quer me ter E é uma pena Isso não vai acontecer E é uma pena A gente não era pra ser Ela diz que eu escrevo pra apaixonar quem vê Mas na verdade eu me apaixono pra poder escrever E ela ri, diz que a gente não vai por aí Eu digo que eu não me importo, deixa a vida seguir E a seguir, corta a cena, um beijo pra se despedir Eu ia tentar entender, deixei pra lá Só fui dormir com ela No pensamento Sonhei com a gente na TV Olha o casal no momento Pintei um muro com teu nome E tu escreveu uma letra Depois rimo de pensar como seria o planeta Se eu não tivesse te chamado do nada De madrugada pra falar como era foda Aquela arte grafitada E tu ri das minhas paradas Eu amo teu jeito Quem é que a gente ia ter pra carregar no peito? Nem é nada demais Mas eu peço sempre a Deus Que a luz dos olhos teus encontre sempre a dos meus E é uma pena Que a gente não era pra ser E é uma pena Já não quer me ter E é uma pena Isso não vai acontecer E é uma pena Que a gente não era pra ser E se eu soubesse Que o final seria assim Não gastaria tanto tempo Escrevendo sobre ti O seu sorriso me levava A lugares que eu nunca vi Lembrar sua voz ainda me faz sorrir Faz tanto tempo Faz tempo mas ainda não me esqueci De cada curva do teu corpo Mapeei com cada data Quase ainda sinto o gosto E é uma pena Que a gente não era pra ser E é uma pena Já não quer me ter E é uma pena Isso não vai acontecer E é uma pena Que a gente não era pra ser Que a gente não era pra ser E é uma pena Que a gente não era pra ser